Oi, meus amores! Vamos lá para mais uma semana de atividades. Abra o livro Letrar, na página 31. Tirar de letra. O que foi colocado na barriga do lobo enquanto ele dormia? Papel, folhas, pedra ou capim? Pedra, muito bem! Circule aí. Agora vamos lá. Pedra. Qual é a última letra da palavra pedra? Letrinha A. Abra o livro do material de apoio, destaque a letrinha A e faça vários decalques no espaço abaixo. Bem colorido. Agora, na página 32, complete o desenho e o nome dos personagens. Cabra. Começa com que letra, gente? C. C de cabra e C de cabritinho. Coloque a letrinha C aí e complete o desenho agora. Depois, você vai pegar a letrinha C do livro do material de apoio e vai colocar aí e fazer vários decalques também no espaço indicado, com várias cores. Na página 33, é hora de escrever. Faça uma lista dos personagens dessa história. Quais são os personagens da história? Mamãe Cabra, Lobo, Cabritinhos e é você quem vai escrever, hein? Não é, mamãe? Agora, abra o livro Brincadeira das Artes e vamos brincar de roda? Quem gosta de brincar de roda? Eu também gosto. Chama o papai, a mamãe, o irmão, a irmã e faça um momento muito divertido brincando de roda com eles. Depois de tanto brincar de roda, cuidado para não ficar tonto, vamos para a página 28. Essa daí é a Sandra Guinle e ela é uma artista. Ela faz esculturas com brincadeiras preferidas dela. Olha só o que ela gostava de brincar quando era criança. Bolinhas de sabão, amarelinha, brincando na chuva. Ah, essas brincadeiras são muito legais, não é mesmo? E vocês, qual é a sua brincadeira preferida? Me conta. Quer dizer, não me conta não. Vai lá para a página 29 e faça um desenho bem bonito da sua brincadeira preferida, tá bom? Quero ver, hein? Depois me manda foto. Capricha muito. Seguindo na página 30, agora nós vamos conhecer mais dois artistas. O Alexander Calder e o Joaquim Torres. Eles também eram escultores, mas eram escultores de brinquedos. Olha os brinquedos que eles faziam. Sabia que você também pode fazer brinquedo? Sim, você pode pegar alguns materiais aí na sua casa que você nem usa, como caixa de ovo, caixa de sapato, rolinho de papel higiênico e fazer um brinquedo. Que tal? Chama a mamãe, papai, irmã, a família toda para te ajudar. Depois de fazer esse brinquedo, lá na página 31, você vai desenhar a sua escultura. Viu só que legal? Depois até escreve o seu nome e sobrenome para ficar bem chique e a gente saber a escultura que você fez. Com a ajuda dos pais e do irmão, da família toda. Capricha muito, tira foto, coloque nas redes sociais e me marca. Coloquei até umas dicas aí para você. Agora feche o livro e abra o caderno. Vamos fazer uma atividade do número 8. Faça o número 8 duas vezes e depois pegue um saquinho e cole aí no seu caderno. Depois de colar, pinte de amarelo a folha de ofício e recorte vários retângulos. Vários não, só 8. E coloque dentro do saquinho. Vão ficar 8 batatinhas fritas coladas, hein? Senão cai tudo. Na próxima folha, vamos precisar fazer uma misturinha. Tinta guache, sabão e água. Mexe bem e depois é só soprar. Você vai ter bolhas de sabão coloridas e sopra em direção ao seu caderno. Vai ter o carimbo das bolhas. Muito legal, né? Na próxima folha, nós vamos lembrar todas as letras que nós já aprendemos. Ih, mas será que você lembra? Porque elas não estão aí, não. Peça a mamãe pra imprimir o anexo lá na agenda e cole aí no seu caderno. Depois é só completar. Quais as letrinhas do alfabeto que nós aprendemos? Agora é com você. Capricha, hein? Por hoje é só, meus amores. Um beijinho da tia Bruna. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.